Amigos do Porta J124 Horas, bom dia! Gente, olha só que coração bonito, rapaz! Esse coração aqui representa o coração de todas as mamães e aquele pezinho ali, ó, representa um filho tranquilo, sossegado porque, além de ter uma mãe maravilhosa, está no Amazém Paraíba que só tem pessoa maravilhosa. Olha, esse flagrante aqui e essas perninhas de uma criança bem sossegada representa a tranquilidade que o Paraíba oferece para vocês, tá bom? E é o seguinte, hoje as mamães têm até 19 horas, olha só! Têm até 19 horas para concorrer a uma linda sexta de café da manhã sem fazer compra nenhuma e se vier fazer compra, encontrar produtos de qualidade, facilidade de pagamento e aquele atendimento no show de bola que aqui o Paraíba tem. E o detalhe, está ouvindo o som do violão? Vamos cá ouvir o para-mãe! Efe Costa, está aqui, opa, para falar. Bom dia, meu jovem! Bom dia! Rapaz, até 19 horas que as mães têm, os filhos, para vir comprar o presente, fala aí para a gente, meu filho, bom dia! Bom dia, bom dia, J.C. É o seguinte, é porque tem muita gente, J.C., que trabalha no comércio, trabalha em algumas cidades e não consegue vir nesse horário de despedida normal, né? É muito corrido, o horário de almoço é muito ruim também para poder almoçar e fazer suas roupas e a gente estendeu até 19 horas, o comércio em geral até 19 horas, para que você possa vir até a loja e garantir o presente da mamãe. Então, até 19 horas, o parêbio de poça aberto para você comprar móveis, elétricos, confecção, calçado, tecido, tecnologia, com preços e coisas especiais hoje. Eu comecei falando que a cesta permanece lá para a pessoa concorrer sem fazer compra nenhuma. Sim, sim, sim. Procede, né? Procede. Eu não sei se tem até a certeza, mas procede. Não, procede. É o seguinte, a cesta ali, independe. Está ali para qualquer pessoa que estiver passando aqui pela rua ou que esteja em casa agora nos assistindo e quiser vir aqui preencher o cupom e botar na urna, está participando. Independe de compra, né? Ali é para ser sorteado, independente de o que ele esteja comprando ou não. Ali é um brinde, vamos dizer, para sortear para quem passar, preencher e guardar na urna lá o cupom. Maravilha. Muito obrigado, meu amigo. Beleza. Agora eu sinto o Armazém Paraíba sucesso em qualquer lugar e a qualquer momento, não é isso? Exatamente, meu amigo Temis. E hoje, né? Sabadão, dia mágico especial, o Vesto de das Mães, e nós preparamos uma festa linda para todas as mamães, colaboradoras do Armazém Paraíba, também para as mamães que são clientes que estão visitando a nossa loja. Promoções em todos os setores da loja, setor de calçados, confecções, tecidos, cama, mesa e banho, móveis e elétricos. Todos os setores serem recheados de promoções, de ofertas, música ao vivo, sorteio de brinde para as mamães que estarão presentes, que estão presentes aqui dentro da loja. Um horário aí, como o Fico já citou, diferenciado. Estaremos abertos até as 19h, para que dê tempo você, filhão, vir aqui comprar o presente da sua mãe. Então, você que está nos assistindo nesse momento, venha aqui até a nossa loja, venha fazer as suas compras. Estamos com promoções imperdíveis em todos os setores, as melhores facilidades de crédito, parcelando suas compras em até, 12 vezes sem juros em todos os cartões. E claro, música ao vivo com o cantor Ítalo Campello, sorteio de brindes. Mais tarde, teremos aí o sorteio de uma ceixa de café da manhã, para que você possa também presentear a sua mãe, e sorteio de diversos brindes. Então, corre para cá, venha presenciar e participar desta grande festa, que foi preparada para todas as mamães, com muito nariz. Maravilha, sucesso, meu amigo. Tá pronto. Rapaz, ele falou o nome do cantor, mas eu ia botar a mamãe para adivinhar, mas eu já disse, tá aí. Ih, Doutor Campello, meu amigo velho, como já está, pode pedir música? Pode, vou fazer, inclusive, uma música minha de autoria dedicada às mães. Pode ser? Todo amor do mundo é pouco perto de você. O meu coração te chama, mãe, eu quero você aqui. Se for preciso, eu darei a minha vida por você. Para não te ver sofrer, porque eu amo você. Todo amor do mundo é pouco perto de você. O meu coração te chama, mãe, eu quero você aqui. Se for preciso, eu darei a minha vida por você. Para não te ver sofrer, porque eu amo você. Rapaz, grande cantor e também grande compositor, parabéns, viu? Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Um abraço para todas as mães. Feliz dia das mães. Rapaz, esse menino faz sucesso igual o Paraíba, viu? Mais sucesso ainda, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu. E a você, mamãe, não esqueça, tem até 19 horas para vir concorrer a uma cesta de café da manhã, sem comprar nada. Basta vir tomar um cafezinho e passa a concorrer. E se vem para fazer compra, aproveita e concorre também. E agora sim, encerrar com música, para trás já está sempre de 4 horas com você. Vai tocar. Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa-se ficar Subentido Olha, rapaz, Acabei de receber aqui, rapaz. Muito obrigado, meu irmão. Recebi aqui daqui do Paraíba, viu? Minora obrigação de acontecer Não esqueça de ficar de 4 horas com você. Não esqueça de ficar de 4 horas com você.